Olha, um trio de criminosos fez uma arrastão em uma loja ali no bairro Promorá, na zona sul de Teresina. Ontem, dia 2, três funcionárias foram mantidas, presta atenção nas imagens aí, três funcionárias foram mantidas, gente, reféns, e uma delas foi obrigada a tirar até a roupa do manequim e entregar para o assaltante, olha aí. Ei, Joe, repete aí de novo aí, Joe, essa cena aí, por favor. Gente, eles fizeram um verdadeiro arrastão. O assalto demorou mais de cinco minutos e foi gravado por câmeras de segurança ali do estabelecimento. Os bandidos levam os mais variados produtos da loja, como roupas, mochilas, garrafas e até pertences pessoais das funcionárias e de cliente, de um cliente que chegou no local ali no momento em que eles estavam aí, no momento dessa prática criminosa. E aí, gente, ó, câmera de segurança, câmera de segurança não intimida, entendeu? Eles não usam capacete, não usam máscaras, acreditam na impunidade, por isso que eles estão aí em três, em uma só moto. Após o arrastão, os três criminosos saíram aí na mesma moto como vocês acabaram de ver com os produtos aí do crime cometidos por ele. Ainda mais uma arma em punho, viu? O 22º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Piauí foi acionado. Foi acionado. Os criminosos foram identificados, mas ainda permanecem foragidos. Aí, detalhe, deixa eu dizer pra rapaz, chega minha cabeça... Marcelo, minha cabeça fica friviano, Marcelo! Marcelo! A minha cabeça tá friviano, Marcelo! O que será, meu irmão? Minha cabeça tá friviano! Não, sabe por que minha cabeça frivia desse jeito? Eu só não sei por que minha cabeça... Sabe por que? Calma, Marcelo, não precisa falar, não. Não precisa falar, Marcelo. Deixa só eu falar contigo. Não, eu vou dizer pra dona Lourdes. Olha, você sabe por que? Traz pra cá... Não, deixa eu ficar bem aqui mesmo. Na prisão desses indivíduos... Você... Sabe o que é que vai acontecer com eles? Nada. Nada, nada e nada e nada. Eu mudo é meu nome se eles passarem aí, no mínimo, 10 dias presos. E aí, eu vou dizer mais pra você aqui, olha. Eu acho que só no Brasil... Que o indivíduo vai preso por uma prática de roubo. O produto nunca aparece e ele vai solto. Tô mentindo, Pedro? Rapaz, prendeu esses três indivíduos aí. Qual o primeiro passo? Cadê o material roubado? Cadê o material que vocês roubaram aqui? Sem contar no trauma psicológico aí, pra essas atendentes aí. Rapaz, o negócio foi tão sério aí, que até o manequim vai ficar traumatizado. Eu mudei meu nome se esse manequim vai aceitar colocar na roupa dele por esses dias. Até o manequim foi puxar a devacideira. Então é assim, tem que aparecer um político aí. Houve até aí uma... Rapaz, eu vou atrás e perguntar pra ele. Ele era deputado, hoje ele é secretário. Se eu entendi errado, se eu não entendi. Mas assim, ó. Foi preso, foi. Cadê o produto do furto? Não. Caiu na lagoa, sumiu, tocou, pegou fogo, queimou. Sim, foi isso. Dá conta aí. Eles roubaram o que foi. Isso, 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 isso. Dá conta aí. Rapaz, dá 3.500 contos. Pronto. 3.500 contos. Primeiro passo é pagar o prejuízo da loja. Depois, né? As outras instâncias. Porque aí ele não tem o dinheiro pra pagar a roupa e tem dinheiro pra pagar o advogado, Pedro. Ei, Pedro, os caras não tem dinheiro pra pagar a roupa, a família não tem, não arruma. E tem dinheiro pra pagar o advogado, Pedro. Aí o dono da loja vai ficar no prejuízo. Tendo que pagar aluguel, água, luz, telefone, impostos. Porque a carga tributária aqui desse Brasilzão, vou te dizer, viu? O salário é 10 tamanzinhos, mas a carga tributária é um monstro. Aí os coitadinhos não tem dinheiro pra pagar o prejuízo, mas aí arruma dinheiro pra pagar o advogado pra ele não ficar preso. Aí o dono do estabelecimento lá vai ficar no prejuízo sozinho. Não, e às vezes, aí são três, aí é três advogados, um pra cada um. Tem que aparecer um político aqui de, 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 rapaz, tem umas expressões que a gente não pode usar, mas o pessoal às vezes quer que a gente, né? Hum, 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 pra poder dizer, é, isso é, se na audiência de custódia lá, o, 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 alguém não fala assim, não, ele não representa mal pra sociedade não, deixa o bichinho solto. Rapaz, paciência. Entendeu? Ah, mas vamos colocar a tornozeleira. A tornozeleira tinha que ser a família que tinha que pagar também pra colocar a tornozeleira nele lá. Porque de qualquer forma, é um benefício, ele solto pela aí, é um benefício pra ele. Ah, você quer esse benefício? Quer? Quero. Pois a tornozeleira aqui é três mil conto. Pá! Rapaz, quanto é que, 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 que o Estado, que, que, que a nação não gasta comprando tornozeleira pra beneficiar bandido? Quem tinha que pagar com essa despesa era a família também, hein? Como é, Pedro? Não, rapaz, às vezes a família não tem culpa não, eu, eu sei, não é, eu tô generalizando a, a família não. Mas, ó, presta atenção aí, quando alguém tá preso, quando alguém tá preso, que aí é pra receber aquele benefício da saída. A, a, a família não se mobiliza ali pra vender numa geladeira, vender num terreno, vender num fogão, entendeu? A família se mobiliza até dizendo assim, fulano de tal, disse que fulano trabalha aqui contigo. Tô mentindo. Não, vamos ser realistas. Seja realista comigo. Seja realista comigo. Pois é, o Pedro tá dizendo que a ver o momento chega amedrontando o pai, amedrontando a mãe, e o pai se sentindo. Eu entendo perfeitamente. E nenhuma mãe, nenhum pai, quer uma vida dessa aí pra um filho, não. Eu mudo, é meu nome, se a mãe dele tá feliz com essa ação aí, se o pai dele tá feliz, se a mãe dele tá feliz, se a mãe dele tá feliz, se a vida dele não tá. Não tá.